Gente, confirmado aqui durante o CNN 360, falei com um aliado do presidente Jair Bolsonaro, de dentro do Palácio do Planalto, Lula vai, Bolsonaro vai também à posse do ministro Alexandre de Moraes amanhã no TSE, posse que está sendo tratada com rigor a sete chaves, eu ameacei de morte as fontes no TSE para ter acesso ao discurso do ministro antes, nada, irmão, nada, nada, o cara está ali fechadíssimo, porque que é uma coisa muito protocolar, muito fechada, agora as atenções que, se alguém tinha dúvida de que estavam olhando esse evento com lupa, agora acabou, irmão, encontro de milhões, milhões de votos, milhões de haters, milhões de eleitores, é amanhã Lula e Bolsonaro na posse de Alexandre de Moraes, Yuri. Pois é, e aí o simbolismo que essa posse passou a ter nessa eleição, diante de um sistema eleitoral tão questionado pelos discursos do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, e a figura do ministro Alexandre de Moraes tendo até uma certa deferência da parte, não só dos candidatos confirmados, e aí, claro, que isso ganha um simbolismo político importante para esta eleição, mas até o fato de ex-presidentes terem sido convidados e que terem confirmado presença. Vocês mencionaram a situação desse reencontro esperado entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o seu ex-vice-presidente e ex-presidente da República também, Michel Temer, provavelmente o primeiro encontro público deles desde todo o processo do impeachment, não me lembro deles estarem no mesmo ambiente como se é esperado para amanhã, ou seja, passou a ganhar uma importância e, de novo, pela relevância institucional que passou a ter a posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai conduzir as eleições de 2022. Gente, acho que o Yuri tocou num ponto importante, né? A gente tem três minutinhos ainda, vamos até o limite da honra, vamos dividir aqui, irmamente, todos nós. Renata, mostra um pouco como a classe política entendeu que é preciso blindar a justiça eleitoral, essa adesão, né? O fato de todos os ex-presidentes, à exceção de Fernando Henrique Cardoso, por motivos de saúde, estarem lá com suas divergências históricas registradas, enfim, mostra um pouco da necessidade, do entendimento da política ou desta política de que é preciso blindar a justiça eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes aí dos ataques que ele recebe há bastante tempo, em especial neste governo. Louvável e muito valoroso que nós tenhamos essa lista muito grande de confirmações, que todos estejam dispostos aí, ainda que haja toda essa curiosidade em relação a como irão se portar diante de adversários políticos, é o caso, né? A Dani citou essas duas tortas de climão. Então, Dilma e Temer, como vai ser isso? Especialmente Lula e Bolsonaro, né? Esse encontro, como os dois irão se portar? Vamos cumprimentar? Não vamos cumprimentar? Vamos fazer careta? Vamos falar alguma coisa? Tudo isso é muito simbólico, mas o pano de fundo é. Todos eles confirmaram, pretendem ir na posse, não de Alexandre de Moraes, mas do presidente do TSE, que estará à frente da Justiça Eleitoral durante essa eleição. Uma eleição que já começa muito acirrada e que está ali com todas as intenções voltadas à atuação da Justiça Eleitoral. Me parece importante a gente lembrar que os ministros do TSE, ao longo dos últimos meses, falaram muito sobre a necessidade de ir atrás de quem não haja dentro ali da legislação, mas é importante que o TSE, acima de ladrar, também morda, caso seja necessário, porque o histórico da Justiça Eleitoral não é de uma Justiça nem muito ágil e nem muito presente em diversos momentos. Leandrinho, com você, meu querido, para fechar, 45 segundos, hein? Mentira, tem um pouquinho mais. Não, mas amanhã a gente vai ter, na verdade, um rodízio de tortas de climão. A do Lula com o Bolsonaro, a Dilma com o Michel Temer, Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, enfim, são várias tortas de climão previstos. Ciro com o Lula, né? É uma torta de climão que a gente vai ver também. Então, enfim, é um dia bastante simbólico, mas fica aí a expectativa, eventualmente, nesse clima de violência política que o Brasil está vivendo, de uma foto ali, conjunta, né? É difícil de imaginar se isso está no protocolo ou não, se vai acontecer. Seria um milagre. Ou não, né? Não tem nem contato, eles ficam em setores separados, pelo que me informou a fonte do Palácio do Planalto. Pois é, mas não fica... Me parece que seria uma mensagem, no começo de campanha, de respeito à democracia, à justiça eleitoral, não vai acontecer, mas as tortas de climão aí estão previstas e, enfim, que a gente tenha uma posse tranquila aí do ministro Alexandre de Moraes com tanta gente importante ao mesmo tempo lá no TSE. Não, você falando aí dessa foto, né? Foto dos sonhos aí, porque o país civilizado tem que ter disputa civilizada e nós somos. Eu não vou abandonar a ideia de que o Brasil é um país civilizado. E já bota a foto e coloca, Imagine all the people living life in peace. Quem sabe, né?